Boa noite a todos, é imensa satisfação que a gente tem a honra, o Guarani Futebol Clube tem a honra. O Guarani Futebol Clube tem a honra de homenagear Diego Jussani pelos 50 jogos de dedicação e empenho com a camisa do clube. A diretoria do Bulgrina, e eu pessoalmente, ainda parabeniza o atleta pelo respeito e profissionalismo com a instituição. Obrigado, José. Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado. Jussani, claro que deve ser um momento muito especial para você, mas acredito que tem um sabor especial por ter definido hoje a permanência do time. E eu queria que você falasse também da atitude de procurar aquele torcedor que semana passada pegou no seu pé e hoje você entregou a camisa para ele. A satisfação, o carinho, acho que quem está aqui no dia a dia do clube sabe como eu sou aqui dentro. E aquilo que eu falei há muito tempo atrás, que só quem está aqui dentro sabe o tanto que eu batalho, que eu luto, que eu trabalho, para que as coisas aconteçam. Teve um momento da Série B que eu acabei ficando fora de dois, três jogos, mas muito consciente, muito tranquilo. O time no clube não vinha vivendo um momento muito bom na Série B e aí, queira ou não queira, acabou sobrando para alguns jogadores. Até o Hidro Fumagalho acabou saindo do time. E eu acabei saindo junto, mas com todo o respeito, com o Vadão que na época estava no cargo, fez as mudanças. E aí o cabo acabou chegando, com o time jogando, deu sequência. Eu sempre respeitando, acima de todas as coisas, sempre respeitando, fazendo o meu trabalho. Te tiraram do elenco, né? É, fiquei... Fiquei sabendo de muitas notícias falsas, que eu estava junto numa lista de dispensa, mas nunca baixei a cabeça, sempre fui muito tranquilo com o meu trabalho. Sabia que o presidente e a diretoria estavam sempre do meu lado, sempre fazendo o melhor pelo Guarani. Tem dia que as coisas não acontecem, e a gente sabe disso, que a gente não joga bem, mas sempre acaba acarretando em um jogador dentro de campo. E sempre acabava acarretando em cima de mim, alguns nascidos de gols eu estava presente, então o meu nome era mais forte. Mas eu sempre tranquilo com o meu trabalho, com o meu empenho, com o meu dia a dia. Eu consegui dar a volta por cima. Não só eu, como acho que 100% do elenco, de tudo o que fez, tudo o que aconteceu. A gente estava vivendo uma coisa ilusória que a gente não estava imaginando acontecer. A gente pensava que ia acontecer umas coisas muito boas no campeonato e não aconteceu. Mas tivemos paciência, tranquilidade. E na hora do vamos ver, a gente mostrou quem que joga de verdade, quem que é quem no dia a dia e quem que é quem na Série B. Então, isso é gratificante para mim. Agradeço agora de coração pela essa placa. Por isso tudo, eu vou deixar guardado na estante de casa, como um título para mim. E 2018 vem aí, não sei o que pode acontecer. A gente deixa em aberto isso tudo. Mas que, pelo menos, o dever cumprido a gente conseguiu fazer, que é deixar o Guarani na Série B. E é o que eu falei na Série do Gramado, ainda com gostinho amargo do que aconteceu na Série A2. Eu não queria deixar o Guarani na Série A2. Eu queria disputar o Paulistão, o Guarani disputando o Paulistão ano que vem. A disciplina é isso? Não, não, não. Vamos conversar, vamos conversar. Então, a gente... Eu tenho esse gostinho amargo porque a gente podia acontecer esse acesso, mas... Deixa... A Deus verá o próximo capítulo disso aí. E a gente, com o dever cumprido e com essa placa, agradeço de coração, sabe disso. E vamos para o último jogo, que a gente ainda tenha uma honra pelo último jogo para defender ainda mais as cores do Guarani. Jussane, se você tivesse que repensar sobre a sua passagem, pelo menos até agora no Guarani, apontar erros e acertos, qual seria o resumo disso tudo? Eu tenho isso na ponta da língua amargo ainda da Série A2. Isso não me desce desde quando acabou a Série A2, desde quando acabou o último jogo. Que não me desce como a gente não conseguiu classificar, não conseguiu ter esse acesso. Isso ficou muito magoado, muito magoado no meu coração e muito triste do que aconteceu. Mas, logo em seguida, a gente conseguiu alavancar tudo o que aconteceu na Série A2 e na Série B. Conseguimos chegar no topo da tabela, conseguimos permanecer no topo da tabela e depois caímos de rendimento de novo. Mas não é o Jussane só. É o elenco inteiro, acho que é 30 jogadores, tem 30, 32, tem no elenco. E todos empenhados e tentando fazer o melhor para o Guarani. As coisas não aconteceram, a gente imaginava uma coisa melhor, mas o objetivo do clube era permanecer primeiramente na Série B. Um sofrimento enorme, né? Na penúltima rodada, no último jogo em casa, a gente deu a vantagem do empate, jogar com o regulamento e barra do braço e conseguir esse empate para a gente se livrar. Então, é coisa de filme. A gente não imaginava desse jeito, a gente imaginava uma coisa mais tranquila, mas que bom que o dever está cumprido e a gente não sai gratificado por tudo o que aconteceu. Ainda sai com gostinho dessa Série A2. O Jussane, o Lisca na coletiva citou que você e o Fumagalli já quiseram se concentrar na quarta-feira. Ele até falou, não, vocês têm que ir embora, têm que ir para casa, dar um beijo na esposa e vocês, tanto você como o Fumagalli, como o líder, já pedindo para concentrar na quarta. O que você destacaria aí desse elenco, desse grupo que conseguiu a permanência do Guarani na Série B? Eu destacaria trabalho e comprometimento, porque em momento algum a gente conversou com algumas lideranças dentro do elenco e a gente foi no Lisca e pedimos, e a diretoria de prontamente atendeu esse pedido, de a gente concentrar, a gente está concentrado já há muito tempo, a gente já tem essa sequência de jogos, se a gente ficou um dia em casa, foi muito. Eu, no último jogo que a gente voltou contra o Londrina, a gente acabou ficando, eu fiquei três horas em casa e acabei vindo, a jantei aqui no clube e acabei indo direto para o hotel. Então, está aí explicado o comprometimento do clube, do que a gente queria fazer, a gente estava empenhado em livrar, a gente podia ter livrado no Londrina, mas não aconteceu. E um final feliz, muito bom, muito gratificante de terminar em casa, terminar adiante da nossa torcida. Torcida, em momento algum, duvidava, acho que isso que é o mais importante, acho que hoje a confiança, o acredito de todo mundo sempre foi importante. E está aí, o resultado aconteceu, o empate favoreceu a nós, a gente tinha muita torcida também junto, tinha acho que uns cinco clubes aí torcendo para nós hoje, que amanhã vai jogar muito leve, muito solto. Então, mas primeiramente a gente pensando nas cores do Guarani, então, isso é gratificante, é saber que a gente se empenhou, estava comprometido, todo mundo trabalhando muito sério e as coisas deram certo. Ia ser uma perda enorme, uma insatisfação enorme não acontecer o objetivo, mas quem trabalha, parabenizar a diretoria pelos comprometimentos, que sempre honrou a todo mês. Esse ano eu nunca desconfiei de nada e ele sempre comprometeu a todos os vencimentos, então, isso é, já aí já começa a dar certo. E é o que o Willian falou no vestiário, a bola do Ceará, o cara impedido, os bandeiras, levantar a bandeira com o cara a um metro atrás da linha e as coisas aconteceram. O jogo do, em casa agora, a bola passou do lado da trave. Aquele ali eu estava aguentando o gol dos caras e a bola passa do lado da trave. Então, não adianta, quando as coisas estão certas, é fluir para dar certo, então, é muito trabalho, muito trabalho, muito comprometimento, e isso não tinha como dar errado. E hoje, feliz demais por ter alcançado o objetivo. Posso ter duas perguntinhas, presidente? Primeiro, em relação ao Lisca, ele veio aqui e falou que ainda vai conversar, vai entregar um relatório a vocês. Ainda cedo, ainda está na adrenalina do jogo, de ter levado do rebaixamento. Mas queria que o senhor falasse qual é a posição da diretoria de interesse em que o Lisca fique, se há já um interesse, e já talvez amanhã, já no começo da semana, conversar para ele ficar. E a segunda, há algum tipo, por parte da diretoria, de arrependimento, em alguma atitude tomada durante toda essa campanha, do Guarani que foi líder, ficou 15 rodadas no G4, e hoje só comemora a fuga da Série C? Carlão, quando nós começamos esse campeonato, nós tínhamos um objetivo claro, não ser rebaixado para a Série C. No Congresso Técnico, ninguém se atenta a isso, pouca gente se atenta a isso, no Congresso Técnico da CBF, o Guarani levou a primeira surpresa desagradável. Nós esperávamos uma cota mínima de 6 milhões, e nós fomos comunicados que a cota daqueles que tiveram acesso seria de 4 milhões e 200. Durante a competição, essa cota de 4 milhões e 200, ela foi 100% penhorada, e nós conseguimos, ao curso do campeonato, a liberação de 2 milhões e 200. Então, o Guarani, ele se programou para fazer um campeonato com 6 milhões, na primeira semana foi surpreendido que o orçamento caiu para 4, e no decorrer do campeonato nós fechamos com 2 milhões e 200. Não há arrependimento, não há superação. É difícil fazer futebol sem dinheiro, é praticamente impossível, mas esse grupo de atletas, esse grupo de dirigentes, ele conseguiu o objetivo. O Guarani acaba de ser campeão da Série C. A partida de hoje é o título da Série C que nos trouxe de volta para a Série B. E nós estamos na Série B, poderíamos ter sido rebaixados, nós estamos na Série B com um orçamento de 2 milhões e 200. Então, não existe arrependimento. O que existe aqui é agradecimento. E eu quero tornar público, primeiro, meu agradecimento ao Vadão. O Vadão. O Vadão conquistou pelo menos 60% do objetivo. Meu agradecimento ao Marcelo Cabo, treinador competente, trabalhador, e conseguiu unir o grupo. E meu agradecimento público ao LISCA. Que fez a pergunta se o LISCA continua ou não. A conversa inicial com o LISCA foi o seguinte. Não seremos rebaixados. Terminando o campeonato, nós voltaremos a conversar. E ele já cumpriu a primeira objetiva. Nós não fomos rebaixados. Então, meu agradecimento ao LISCA. Iremos para Porto Alegre, faremos um grande jogo lá. E no avião a gente já vem com o contrato assinado ou muito bem encaminhado. Caso, caso, tudo depende do orçamento de 2018, que nós não temos ainda. O LISCA é um treinador muito competente, que tem um mercado aberto e terá propostas. Então, a permanência do LISCA depende do orçamento de 2018. Voltando na linha dos agradecimentos, faço meu registro público aqui ao Erleicena. O Erleicena começou junto conosco. Nos auxiliou muito, nos ajuda no dia a dia. Já fazendo um bom trabalho nas categorias de base. Nós tivemos dois atletas agora convocados para a Seleção Paulista Sub-20. Então, meu abraço aqui ao Erleicena. Meu abraço ao Anaílson Neves, que é o maior injustiçado do Guarani. O maior injustiçado. Então, o meu agradecimento a ele. E minha esposa, Patrícia Madri. Te amo demais. É muito difícil, é muito difícil assistir os Jogos do Guarani ao seu lado. Você sofre mais do que qualquer bugrino que existe na face da terra. Isso demonstra o seu amor por mim. E eu te agradeço de ter me escolhido para ser seu marido. Patrícia, eu te amo.